Salve galera, trazendo mais um vídeo pra vocês, e esse é o próximo jogo Dino Charge, e galera, já vai deixando o seu like Milhões de anos atrás, o evil Sledge tentou destruir os maiores poderes do universo, os Energems Mas um alien named Keeper, entrustou-os em dinossauros Agora os Energems foram encontrados, e o Sledge volta para batalhar um novo time de heróis Eles são, Power Rangers Dino Charge Tyler, o Red Ranger, é up early É um dia que vai ser um dia em Dino Museum O streets são quiet, mas quando você é um Power Ranger, você nunca sabe quando o risco vai chegar Vivex, o red Energem around Tyler's neck, pulso com poder É Morphin' time, Dino Charger, ready, energize Unleash the power Agora eu me sinto... Dino Charged Então como eu ia dizendo, galera, deixa o seu like no vídeo e faça o seu comentário também, tá? Inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações pra sempre quando eu postar um vídeo novo aqui no canal E o YouTube notificações pra você, né? E o YouTube notificações pra você, né? Claro Galera, eu só vou gravar o segmento play mesmo, porque o vídeo tem que ser mais longo, porque... Mais longo não mais curto, porque... Meu celular tá com pouca memória, então... Quanto mais curto, melhor Eu vou derrotar a esperinha e avançar a gravação E galera, todas as informações do game estarão na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser saber mais sobre ele Ah, cara... Agora ele vai perder... Perder... Viver... Toma... Então é isso, galera Quem gostou do vídeo, deixa o seu like, faça o seu comentário, compartilha o vídeo E se inscreva no canal Ok? Pra sempre quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, você recebe a notificação do seu dispositivo móvel Se o YouTube notificou você O link pra download do game e todas as informações dele estarão na descrição do vídeo É nóis, valeu, falou e... Fui!